Não, mas Na verdade, acho que foi a última competição Que eu viajei com o André, inclusive Que eu fui campeã brasileira Foi Primeira vez que eu fui campeã brasileira Verdade Você lembrou que eu lembro que ele foi jogar sabre E ele foi jogar com uma marinha, assim E antigamente Era aquela roupinha que ele fazia em casa Você mandava fazer na costureira Era uma roupinha fininha dele E ele foi jogar sabre Isso acho que até é mais grossinho E eu lembro que Pra mostrar que dava toque Tipo, tinha os vogais Não tinha aparelho elétrico Não tinha, era vogal, cara Nossa, isso eu me acho muito velha Porque no sabre, inclusive Nem podia, lembra que não podia menina? Não, o sabre feminino Entrou nos Jogos Olímpicos só em 2004 E No circuito mundial Foi um pouquinho antes, mas também Mas quem me queria me colocar no sabre Era o Menalda Porque lembra que o Menalda Ele era sabrista? O Menalda foi sabrista E ele falava assim Meu, você não quer fazer sabre? Porque vai começar a poder mulher E você podia ser uma das primeiras Só que eu tava indo muito bem no florete, né? Mas o Menalda sempre me... Tanto é Que eu joguei uma prova de sabre Que eu joguei com o Renzo E eu perdi de 5 a 4 Sério? Foi a primeira vez que eu joguei sabre Ah, mas o Renzo era novão também, né? Mas eu... Não, não E eu lembro que foi misto Acho que eu era a única menina Que tava jogando sabre Eu nunca me esqueci Que eu perdi Eu nem lembro como foi os outros Eu lembro que com o Renzo Eu perdi de 5 a 4 Foi muito engraçado Mas aí eu desisti Daí eu tava indo bem no florete E não... E ficou